Idosos com mais de 65 anos tem direito a gratuidade nas viagens para outros municípios e estados. Saiba como conseguir esse direito na reportagem de Daniela Dias. Seu Raimundo tem 78 anos. Sempre que precisa viajar de ônibus, ele encontra dificuldades para conseguir a gratuidade, um direito que ele tem por ser idoso. Sempre que precisei da gratuidade, sempre foi negado, não com todas as letras, não tem gratuidade. Mas existe um joguinho em cima dessa situação em que diz o seguinte, não tem para agora. Ou você espera 5, 6 horas no terminal, ou você se tiver algum troco vai se obrigar a comprar a passagem para fazer sua viagem. Seu Valdir diz que por várias vezes precisa tirar o dinheiro do bolso para pagar a passagem. Toda vida que eu venho para pegar uma passagem, eles dizem que só tem para o outro dia, ou então, se eu venho para tirar 7 horas da manhã, eles dizem que só tem 5, 6 da tarde. O que eles não querem é dar, porque já aconteceu deles dizer que não dá aqui, eu vou lá dentro do ônibus e está sequinho. De acordo com o Estatuto do Idoso, pessoas a partir de 65 anos têm direito a gratuidade nos ônibus intermunicipais e interestaduais. Para viajar para outro estado, o idoso precisa comprovar também renda mensal de até 2 salários mínimos. A lei federal diz que as empresas que prestam esse serviço precisam reservar pelo menos 2 vagas gratuitas para esse público. Caso tenham mais idosos buscando esse serviço, eles têm direito a, no mínimo, 50% de desconto na hora de comprar a passagem. O que fazer quando o idoso tem cerceado o seu direito, é impedido por desídia, por descaso mesmo, ele vai ter que fazer uma ocorrência. Pode ser feito na própria especializada, porque é um crime na relação de consumo. Segundo o diretor de fiscalização da Arcon, esta vistoria é feita em todos os ônibus, antes de saírem dos terminais rodoviários, tanto da capital como do interior do estado, e garante que as viagens têm sido preenchidas com as gratuidades. A recomendação é que os idosos procurem comprar as passagens com antecedência. O que as pessoas, os usuários, devem fazer é se enquadrar dentro daquele percentual de 15% que preconiza a legislação chegar com antecedência e programar a sua viagem. Mas em caso de emergência, em que o idoso precisa viajar de última hora. Se ele pode procurar a Arcon, que Arcon vai junto com os operadores conseguir uma cortesia para ele. Esse direito foi que me deram, então me deram e eu tenho que consumir ele, né? E quem tiver dúvidas sobre a gratuidade, pode entrar em contato com a Arcon pelos números. Tem o 0800-091-1717 e ainda 3242-1942 ou 3242-2455. Esse atendimento é feito das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde.